Vamos lá, meu povo, gente bonita! De novo, minha Rita aqui, mais um dia, né, fi? Contando uns causas aqui vocês. Primeiramente falando da Rita Brunherotti, que é atriz, contadora de história, professora de arte da Fundac. A Fundação Educacionária e Cultural de Caraguatatuba, que manda esse povo, tudo pra vocês aí, gratuitamente, que fala. Quer dizer gratuitamente? Que não paga nada. Aí vocês vão lá no YouTube, cliquem na Oficina Cultural, cliquem em vídeo, pronto. Tá lá, aquela enxurria de artista Iada lá pra dar as aulas pra vocês, tá bom? Combinado? Aí vocês ficam quietinhos lá dentro de casa, estouram as picocas, como dizem as crianças. Bebem um Guaraná e tudo fica bom. Gente, hoje eu vim aqui, que eu lembrei, fi, de um caos de assombração. Vocês vivem falando de nós, pescador, que mente, que isso, que aquilo, que nós acreditam em tudo enquanto é coisa, em tudo enquanto é tramóia. Mas não sei porquê que esses negócios de assombração acontecem com nós. E não é mentira, gente, é fato sucedido das coisas que a gente vê. Teve um dia, faz muito tempo já isso, né? E essas coisas acontecem tudo de tardezinha, né? Já querendo partir pra aquela hora do anoitecer. E aí o lego, o bora me dá, falou, Inha Rita, vamos sair um pouco, pra andar um pouco, caminhar, né? Pra nós não ficar muito parado. Aí eu falei, tá, vamos embora. Fim, nós esqueceu que era abençoada da sexta-feira, treze, de noite, que aquela hora ainda era assim, tardezinha, né? Querendo anoitecer, mas anoiteceu. E de noitão era a noite de lua cheia. Ó, e fi, lá pro lado onde nós mora, tem umas parmeiras. Mas pensa em umas parmeiras, arte, arte também, né? E nós tá passando lá com o bora me dá, Fim, ó, Inha Rita, essas parmeiras que foi mais linda. E aquela horinha do Lusco Fusco, né? A hora que não é de tarde, não é de noite ainda, uma hora meio estranha, é a hora do burro quando foge. Vai, meninês, esse lego barba tomou um susto, mas tomou um susto, regalou os olhos, começou a gritar, eu falei, o que que foi, lego barba? Inha Rita, inha Rita, olha, olha. Fim, lá em cima, engastalhado na cascoia da parmeira, que era alto, a cara, fio, a cabeça de uma moça. Aquilo, as perninhas, começou a bombear, começou a tremer, e nós olhava, eu falava, lego barba do céu, não é possível. Ele falava, mas você não tá vendo? E eu tô vendo, lego barba, então, foi, tá lá. Menino, nós agarrou no outro, nós começou a tremer, nós via só a cabeça da moça. E parecia que tinha um véu, uma coisa branca, assim. Menino, de tanto nós olhar, de tanto nós olhar, aquela coisa foi saindo, meio das goias, foi saindo, foi saindo e vindo na nossa direção. Era uma moça vestida que nem uma noiva, com aquele vestido branco, aqueles panos esvoaçantes, pois a moça, ela tinha sete metros de artigo. Nós carcula, né? Porque nós não foi, com a fita medida, porque nós não é louco. Oi, menina, pois nós morrendo por meio do pasto. Aquela mulher que parece que flutuava, que voava, uma mulher de sete metros de artura, com aquela roupa, tudo branca. E nós corre, que corre, que corre, e lá na frente, cabava o pasto, que era das propriedades nossas, que aí já vinha o vizinho. E tinha uma cerca de arame farpado. Eu falei, lego, nós vai dar um jeito de abrir o arame da cerca, que nós já tem prática, né? O povo da roça sabe fazer isso. Nós passamos no vão desse arame, que nós não queremos nem saber, eu quero ver essa moça de sete metros, que é essa roupa, tudo coisada de devoaçante. E o Lecubor bagarrou no arame, segurou outra parte, se encupé, e o vulpo, o Lecubor passou. Ela passou na cerca de arame, que tomou nem conhecimento. Já era sombração. Ou vocês já viram sombração engaçaiar na nono coisa de cerca? Menino, quando nós olhamos aquela roupa branca dela, porque ela veio para o pasto atrás de nós, estava cheio de carrapato, cheio de carrapicho. E nós está aqui, grita, e nós está aqui, grita, e nós está aqui, grita. Quando nós começou a gritar, o tio do Leco, que estava lá na casa, com a janela aberta, que costuma ficar tomando ar, que que foi, que que foi, que que foi? Nós gritava lá de longe, assombração, assombração, assombração. O tio falava, eu vou acudir o seis. Sortou os cachorros, soltou os cachorros, aquela colundrinha de cachorros. E o tio veio. Só que cachorro corre mais que gente, né? Os cachorros chegou primeiro, filho. Nós passamos para o outro lado da cerca, e a moça está vindo atrás, e o tio falava, vocês rezam, vocês rezam. Nós não conseguíamos rezar. Olha, filho, eu sei dizer que quando foi uma hora, eu falei lá com o bolo, nem que for para nós rezar, para as metades, nós começou, pai, nós está no céu, a ver Maria, quem Deus pode misturamos as rezas, tudo fizemos um mix. E os cachorros latinos, coando, a moça, que nós começou a rezar, e os cachorros a coar, ela foi transformando. Foi transformando, 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 filho. Primeiro lugar, virou um passarinho. Aquele buta de um passarinho branco, com a zona, assim, começou a voar, que nem passarinho. E nós está aqui, reza, nós está aqui, reza, os cachorros está aqui, latem, e o tio que está aqui, vem, com coisa, menina, um espingardão, e pontos. O lecobor, fala, mas não adianta, tio, você dá tiro, assombração. Menina, assombração da noiva, que virou passarinho. Começou a ficar nervosa, começou a ficar nervosa, por causa de tanta coisa, por lá dela. Virou uma mula bailarina. uma mula sem cabeça bailarina, que começou a dançar por volta do pasto, aqui saia aquelas coisas, umas fumaças aqui, da onde era a cabeça, e a mula bailarina começou a dançar, dançar, e virava a cor do pio, nisso o tio chegou, para o tio do leco. Quando o tio chegou, finalizando, os cachorros latinos, e o tio dando tiro, com a espingarda, e a mula bailarina, virando, virando. Olha menina, mas juntou tanta energia, por cima dela, mas tanta energia, que aquela mula, foi voltando, voltando, voltando para trás, deu de cara, com a cerca, dando farpado. Quando ela chegou na cerca, porque era harta, tinha uns 3, 4 metros de altura, quando ela chegou, que bateu na cerca, o corpo dobrou. Ficou metade do corpo dobrado, para cada cerca, e o outro, metade do corpo, virado, dobrado, para o outro lado da cerca. E nós, tá que vai, tá que reza, tá que vai, tá que reza, e tá que cachorro latino, tá que dá tiro. E ela engastalhada, naquele negócio da cerca, com o corpo dobrado. Meninas, oração, acho que foi tão poderoso, foi tão poderoso, que ela foi latindo, achando latindo, ah, 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 a mula, sem cabeça, não coisa, acho que caiu o latindo, dos cachorros, na cabeça, e só latindo. Com o corpo dobrado, na cerca, latindo, 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 os cachorros, quando viu aquela assombração latindo, foi parando, foi fastando, foi olhando, o lecoborba, que já não estava rezando direito, também foi parando, o tio parando, e da tiro, e nós foi chegando, 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 e aquilo foi transformando, num buta de um cachorrão, um cachorrão, que era uma coisa, uns dois metros e meio, cachorro branco, e aí, nós foi, nós tem que joelhar, nós enjoinhamos, jogamos o joelho no chão, fizemos cachorro, tudo enjoinhar, que eu não sei, vocês já viram cachorro enjoinhado, e eu, colega, o lecoborba, e o tio, os cachorro, tudo enjoinhado, nós rezando, os cachorro, quer, porque os cachorros, não sabe rezar, e foi, que foi, a fim, e a assombração, foi, 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 olha, pra vocês verem, eu não sei, porque, da onde, que eu fui lembrada, essa maçaroca, que estava guardada, ó, lá, nos cafundó, da imaginação, e isso, é por vocês, saber, que assombração, e zeste, ou vocês, fala pra nós, que nós é louco, que nós mente, que vocês, quem seria esse povo, de pescador, maluco, mas nós viu, eu, colega, o bórbio, e o tio, que os cachorro, tudo, nós viu, que esses, olha, que a terra, um dia, há de comer, e se vocês, aparecer lá, no rebentão, de onde nós mora, e perguntar, para aquele povo, tudo, que vive ali, eles vão confirmar, porque nós contou, para eles, eles sabem, que nós não mente, se nós falou, que viu, nós viu, olha, para vocês, ver, a história, da assombração, da noiva, que virou, passarinho, mula, bailarinho, e depois, ainda virou, um bútu, de um cachorro, vocês, tem cuidado, gente, que isso, era a noite, lua cheia, dia 13, sexta-feira, gente, tchau, vocês, boa sorte, tchau, tchau,